Música Quarta-feira, 20 de abril, véspera de feriado e noite de decisão no estádio municipal Radialissa Mário Helênio Atlético Paranaense e Fluminense se enfrentam numa grande disputa Logo logo a gente vai saber quem vai levar pra casa o título da primeira liga Os torcedores estão chegando, a festa vai ser bonita, um verdadeiro jogaço E a gente vai reservar pra você os melhores momentos dessa grande partida Os portões foram abertos às sete e meia da noite Os tricolores chegaram animados, todo mundo tinha um palpite na ponta da língua Tentando adivinhar o placar da noite O secretário Michael Guedes falou sobre a estrutura que a prefeitura de Juiz de Fora Preparou para a final da primeira liga Mais uma vez a prefeitura de Juiz de Fora faz o seu dever de casa E é muito importante porque a população de Juiz de Fora sempre responde E hoje a gente está recebendo aqui também gente de toda a região Do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro Vindo em peso aqui através de algumas excursões Ganha a economia de Juiz de Fora Ganha a nossa população O nosso torcedor É uma opção de entretenimento de alto nível Num momento de crise econômica fundamental para a nossa cidade O presidente da primeira liga elogiou o estádio municipal radialista Mário Elênio O estádio está muito bonito E que vai ficar cheio A torcida do Fluminense veio em peso Eu vim para o estádio, tive dificuldade de chegar aqui E eu espero que realmente seja um espetáculo bonito Para ser um jogo de encerramento O jogo final ser um jogo que vai marcar essa competição desse ano Quem também não poupou elogios à estrutura do estádio Foi o presidente do Fluminense Acho que é o conjunto da obra, acho que a cidade tem uma estrutura muito boa E o estádio é muito bom É muito legal A gente gosta de jogar aqui Eu gosto muito de vir aqui Eu gosto desse perfil de estádio É um estádio bem legal Com muita expectativa e casa cheia, a bola rolou Oportunidades de gol surgiram para os dois lados Mas o primeiro tempo terminou 0 a 0 No segundo tempo, Marco Júnior abriu o placar Com um toque por baixo do goleiro A bola sacudiu a rede Fazendo alegria da torcida tricolor O grito de é campeão tomou conta do estádio Depois do apito final, hora de comemorar Festa tricolor no Maro Elênio O Fluminense conquistou o título da primeira liga Ali foi o último gás Entrei na velocidade O professor falou para entrar e fazer a diferença E graças a Deus eu pude fazer a diferença e resolver esse tipo Como é que foi o gás de fora? A torcida ajudou? Ah, demais! Torcida maravilhosa O técnico Levi Cooper falou sobre a conquista E também sobre sua ligação com os mineiros Eu sou de Curitiba, mas eu tenho passaporte mineiro Só podia sair coisa boa daqui Olha, foi muito bacana É muita coisa boa em pouco tempo para mim Eu queria dividir com todo mundo a alegria que eu estou sentindo agora Sou tricolor de coração Sou do clube tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina o Fluminense me domina Eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o que for unido e forte pelo esporte Eu sou é tricolor Eu sou é tricolor